Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que participação nos lucros e resultados não entra na base de cálculo da pensão alimentícia. Prevaleceu o entendimento de que a chamada PLR é verba de natureza indenizatória e, portanto, não compõe a remuneração do trabalhador. O caso chegou ao STJ por meio de recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ Estadual havia negado a revisão de pensão por entender que a participação nos lucros e resultados não fazia parte da remuneração do pai. Aqui no STJ, o entendimento da terceira turma é o mesmo. Em regra, a participação nos lucros não compõe a remuneração do trabalhador. Mas existe uma exceção decorrente de um julgamento na quarta turma. Quando a pensão não é suficiente para suprir as necessidades do filho, a PLR entra na remuneração. Por isso, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi reformada. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora tenha se fundamentado em uma premissa validada pelo STJ, deveria ter se aprofundado no caso concreto. Portanto, a terceira turma determinou que os autos retornem à origem para que as partes sejam ouvidas novamente. Se for comprovada a real necessidade do filho, a PLR vai entrar na base de cálculo e a despesa do pai vai aumentar. Este advogado explica que, embora existam regras para estipular a pensão, elas não são rígidas e variam de acordo com a situação. Se a pensão alimentícia foi fixada em termos de percentual sob remuneração, o fato de eu ter recebido o PLR não importa em aumento da pensão automático. Não é porque eu recebi a PLR e eu tenho que pagar 30% da minha remuneração que eu tenho que pagar 30% da PLR. São coisas separadas. Se eu já não deixei acordado que eu vou pagar a parte da PLR na pensão, PLR é uma coisa, remuneração sobre a qual está incidindo a base de cálculo da pensão alimentícia é outra.